Que esse é o maior sofrimento do profissional de TI. Eu sou uma pessoa muito tímida, então a comunicação, ela era a minha maior trava. Então foi algo que eu até comentei com o Guanabara, que eu comecei a me colocar em posições que me geravam desconforto. Mas tua trava é a timidez? Eu acho que sim, por muito tempo. Hoje eu já não sei tanto. Talvez eu tenha uma questão assim, ah, eu queria melhorar a oratória, falar melhor, sabe? Era completamente tímido de não conseguir falar com as pessoas. Então o que eu fiz pra conseguir dar aula bem, já que ela perguntou, era assistir muito stand-up. Pra falar mesmo, eu sou uma pessoa muito tímida, em público. Tenho uma ansiedade tremenda pra falar em público também, mas assim... E quando você tem conhecimento do que você tá falando, eu acho que é até muito mais fácil. Que esse é o maior sofrimento do profissional de TI. Que é o lidar com pessoas, é comunicar, é trocar ideia, é trocar informação. É muito, muito difícil. E pra mim nunca foi. Eu era tímido, mas eu entendia que pra comunicar eu precisava ter isso.